Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou de Salto Dupro aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sexta-feira, o dia tá maneiro pra caramba e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é... Deus te lendo, Deus te lendo, tudo bom? Conta aí pra mim, o que você veio aprontar aí hoje? Fular. Fular da onde? Paraquedas. Do estacado avião? Isso mesmo? Não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Não. Vamos, então vamos, né? Quem que veio com você? Conta aí pra mim. Veio minha amiga, ela tá lá. Amiga, cadê ela? Olha lá, olha lá. Dá tchau aí, amiga. Ela fugiu, ela não quer aparecer. Vai dela. Bom, é isso aí, a gente vai entrar no avião, vamos lá pra cima, 12 mil pés de altura, 200 km por hora em rota de colisão aqui em Pasquena. Vamos embora. Vamos dar com a passagem aí. A volta pode ficar bem, tá? Tchau, tchau, tchau aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou escolhendo, eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou escolhendo, eu estou escolhendo Obrigado.